A gente chega aí no final, faltam três categorias, eu quero fazer uma homenagem e vou pedir ela para entregar porque a gente vai para a categoria Drag Queen e eu quero chamar ela que é o ícone da nossa noite, da noite paulostana vem para cá, Cacá de Poli Nessa noite especial, deixar de homenagear Cacá muito feliz, Cacá de Poli Pode aplaudir esse grande ícone, esse grande talento que é o nosso amigo Cacá, só uma homenagem a você, muitas joias, né Cacá? Com base, a gente brilha, né? O importante é isso Eu vou falar uma coisa só, que todo mundo já falou o que tinha que ser dito Obrigada, obrigada, obrigada São 40 anos na profissão que eu fiz que virasse uma profissão para mim e muitas outras me seguiram Obrigado a você Sim, sim, você merece isso aqui O retrato da Cacá de Poli pela homenagem E chamar ela que eu fiz que virasse outra me200 e 12,zele? No fim, você não consegue ir vendo por mim e tal, olha O retrato da Cacá, irmão, só boils, grossober Legenda Adriana Zanotto